Pessoal, o seguinte, vocês sabem que o telhado da nossa casa aqui, ele já foi construído com uma calha para a captação de água das chuvas. Então, a água que acumula no telhado desce por esse cano branco aqui e vai para um reservatório de água, tipo uma cisterna, que nós adquirimos no mercado e vai fazer esse reservatório de água para a captação de água de chuvas para o consumo, apenas para beber. E nosso pedreiro aqui, Marcos, o competente Marcos, ele aproveitou um barranco que nós temos aqui no entorno da casa, fez um buraco, como se fosse um dente, e dentro desse buraco aqui, Marcos colocou um reservatório de 3 mil litros de água. Então, veja aqui o sistema que foi criado pelo competente Marcos aqui, ele colocou a caixa dentro do buraco, aterrou e acima do nível da caixa aqui, ele colocou essa proteção de pedra que ele está finalizando aqui com uma parte de bloco, que vai aqui agora uma lajezinha de... com vigas, né? Vai colocar essa laje, que vai aproveitar a área de cima. Nesse cano branco aqui é o cano que vai vir a água do telhado, que vai cair aqui dentro. Ao lado tem esse cano aqui que é para o dreno, né? O excesso da água sair. E esse cano aqui é onde vai a bomba, nesse cantinho aqui, esse assentado que ele colocou. Um detalhe importante para ensinar para vocês é que quando vocês colocarem a caixa d'água no lugar, encha ela de água para depois você fazer o aterramento em volta dela para poder... Se você faz vazio, quando você bota a terra, pode criar uma barriga, entortar a caixa. Então o que o Marcos está fazendo aqui foi justamente isso, ensinou a caixa de água para depois ir com aterramento, fez o revestimento de pedra. Aqui na frente vai uma portinha, um portãozinho, para proteger e para o animal não estar entrando dentro. E nesse limite que ele está colocando aqui, os blocos é onde vem a lajota. A vantagem dessa caixa d'água está nesse local aqui, foi muito bem pensado, muito bem aproveitado. Sinta aí mais algumas vantagens que nós vamos ter aí com essa caixa aqui nesse local. E o mais importante também é manter a temperatura da água sempre, uma temperatura fria, né Marcos? Exatamente. Quase que uma geladeira vai ficar isso aqui, né? Quase que uma geladeira. Que vai ter uma boia, claro, que aqui vai ser tudo automatizado. De lá ela vai direto para o bebedouro que vamos estar colocando na cozinha. Então é um sistema automatizado que não precisa a gente estar preocupando em estar enchendo garrafões, não quebra-cabeça com isso. O tempo todo, o ano todo, nós vamos ter uma água de qualidade aí para o nosso consumo aqui da nossa casa e do nosso dia a dia. Então está aí, quero dar parabéns para o Marcos aqui pela brilhante ideia aqui do local. E nós vamos ter uma água aqui de chuva, água sagrada, água que vem dos céus, para mantermos a nossa saúde, a nossa qualidade de vida aqui na nossa morada. Alô pessoal, gostou do vídeo aí? Dê um like, compartilhe. Se quiser mais informação, vai pedindo aí nos comentários que a gente vai dando essas dicas importantes para você. Dizer que aí o revestimento foi todo feito com pedra, no barro, não precisou gastar cimento, não precisou comprar material. Apenas alguns blocos para dar o acabamento final, para fazer um nivelamento melhor que o Marcos pediu para ganhar tempo. E fazer uma laje bacaninha, bem feita, sem tortura nenhuma. Pronto? Qualquer dúvida aí é só mandar nos comentários que o João vai tirar as dúvidas de vocês. Falou? Abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho